E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje o vídeo é aquela série que vocês tanto amam e curtem aqui no canal Então brota o like que é a Fortaleza galera Vamos tá ajustando nossa base aqui, eu vou começar de novo a utilizar o evento do invasor tá galera Até pouco eu não faço isso, mas quando ele aparecer de novo aqui eu vou com tudo tá galera Vamos começar aqui galera, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar o controle aqui galera, deixa eu pegar o controle Vamos ver aqui ó galera, tô com essa armadeira aqui Vamos lá pra nossa base lá onde tá o baú né galera, vamos com tudo aqui Porque eu não quero perder tempo, quero fazer uma paradinha maneira Opa, já me dei mal aqui hein galera, já me dei mal aqui Vamos ver aqui o nosso canil aqui galera Vamos ver o nosso canil, ó nosso canil como é que tá Ah moleque, tem 3 aí mas na verdade tem 4 tá galera, não sei onde tá o outro beleza Não sei onde tá o outro aqui ó, dá pra gente modificar eles de boa aí ó Os 4 dá pra modificar tá galera, dá pra modificar os 4 Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a nossa fortaleza aqui Vamos começar modificando aqui o cowboy aqui Vamos modificar ele, show, olha isso Opa, ó galera, camaradagem, aumenta a experiência recebida em 3% Beleza? Vamos ver aqui o teddy galera, vamos ver o teddy, beleza Show de bola, olha isso Ô, cautela, aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes em 0,5 Tá bonito Vamos ver aqui o toddy, toddy né Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante aí Cautela de novo aí ó Aumenta em 2%, teve cautela aqui já galera, vamos ver Não, não teve cautela aqui não Teve, sei lá Vamos no dudu galera, vamos no dudu aqui, vamos modificar o dudu aqui O dudu parece que vai ser boladão hein Cautela de novo também Tem vários cautela aqui, vamos que vamos tá galera ó Ah, esse aqui é diferente aqui, o bolota galera Olha isso Tá vendo aí? Aqui tem a parada característica deles aí ó Cautela, camaradagem Beleza, 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 beleza Mas vamos no foco aqui que Vamos ter comida pra eles aqui suficiente aqui ó Tem um dia aqui de comida pra eles, depois a gente vai farmando aí Que a gente tem que ir lá na nossa base lá galera Vamos lá na nossa base, lá no nosso cofre Vamos fazer uma parada top aí Galera, eu vou seguir uma parada aqui que o inscrito falou tá Eu estava fazendo por aqui Tá, eu estava fazendo por aqui O nosso chão, quer ver ó Mostrar pra vocês aqui ó Tá vendo que estava fazendo o chão Ele falou que se fizer por fora Eu consigo upar as duas paredes ao mesmo tempo Eu juro por Deus que eu não estava ligado nisso Você que deu essa dica aí, desculpa Eu não lembro o seu nome tá galera Mas os créditos é todos seus Vamos ver se vai funcionar, beleza Vamos chegar aqui ó, vamos pegar aqui a armadeira Aqui ó, vamos pegar a armadeira Beleza, show O que que a gente acontece aqui galera A gente tem que a armadeira aqui A gente tem que ver a nossa base aqui Que tá prejudicada aqui Tá galera, vamos começar a reparar ela aqui ó Vamos lá Vamos, vamos Ih rapaz, vai quebrar o chão Acho que vai quebrar o chão hein galera Vai quebrar o chão ali Aí tomei bolado Então vamos fazer o seguinte Vamos lá nela lá De boa Vamos, vamos Isso, isso aí Melhor né Melhor do que arriscar Tá galera Melhor do que arriscar Vamos comer aqui uma Carne seca aqui Beleza, show de bola Vamos preparar aqui ó galera Vamos preparar aqui Show Já ficou bonito Vamos rodear nossa base aqui galera Vamos rodear nossa base aqui Parece que a gente tem que tirar essas paradinhas aqui Tá galera Onde tiver aqui a gente pega Não tô com pressa Vocês tão com pressa? Acredito que não né galera Sei que vocês não tão com pressa não Tenho certeza que vocês não tão com pressa Beleza, show Tá bonito Vem pra cá pra gente ver aqui ó Se vem pra cá galera Aqui tá bonito Aqui tá bonito É moleque Eles vêm quebrando tudo aqui hein galera Os Raiders vêm quebrando tudo Mas pra fazer as paradas aqui Vai ter que Aqui tem várias coisas pra gente fazer aqui hein galera Várias paradinhas pra gente fazer aqui ó Aqui é uma porta Eu lembro que aqui era uma porta Outra porta aqui galera E aqui também tinha uma porta E aqui também tinha outra porta Certo? Ou eu estou enganado? Beleza? Vamos lá Vamos lá Opa Quase que eu me prejudico aqui Aqui também ó galera Olha quantos Pô os caras vacalharam o tubarão aqui hein galera Os caras vacalharam o tubarão aqui ó Ó Olha isso Essa horda safada Esses Rei de boladão Vamos lá galera Vamos lá Acredito eu que aqui já finalizou né Pelo menos o A parada aqui Pra gente poder fazer um negócio aqui Eu tenho que melhorar nossa base tá galera Eu parei de trazer pra vocês aí A parada aí ó Repara não que o gato tá Já pararam Repara não que o gato tá latindo Beleza Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá essas paradas aqui Beleza A gente precisa o que? De tábua né Tábua e pedra né Isso Tábua e pedra Pô meu Deus do céu Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Tábua e pedra Beleza A gente vai fazendo aqui ó Vamos fortalecer aqui ó Vamos evoluir aqui Show Beleza Ah moleque Tá ficando de novo Aquela base monstruosa tá galera Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos aqui ó Aqui ó Aqui tem que dar uma ajeitada aqui galera Tem que dar ajeitada aqui Show Aqui também ajeita A gente precisa de Tábua galera Pega aí Pega a tábua Beleza 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 Que foi Que foi Tá minhando aí Tá na sofrência Aí ó Que ficou uma paradinha aqui hein galera Ficou uma paradinha aqui ó Ó Aqui ó É madeira galera Madeira Vamos pegar aqui uma tábua Uma madeira aqui Beleza Show A gente nem sabe A gente consegue fazer as paradas Do jeito que a gente tá pensando né galera Coloca aqui Show Uma porta aqui ó Outra porta Tá vendo aí Fiquei antes de deixar as paradas Epa Tem um montão aqui pendente galera Olha isso E aqui Aqui galera Aqui é parede E aqui É porta Show Show de bola Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza Tem que fechar ali Tem que fechar ali Show Coloca aqui ó Ah moleque Agora sim Ficou maneiro ó Pô caraca Rapaz Arraja a tábua hein galera Acho que não vai completar essas tábua aqui não hein Não vai não Vamos ver Vamos ver se essas tábua aqui Vai dar pra fazer Ou não Pelo menos assim Ó Pelo menos as portas né galera Ó Outra porta aqui Acabou Acabou Aqui não deu galera Não deu pra fazer Vamos ver aqui ó Vamos jogar pra lá Beleza Show Vamos jogar pra lá Tá e agora galera A gente vem aqui ó Agora a gente vem aqui Vamos jogar essas paradas aqui todinha aqui galera Esse pedregulhão Fiz pouco pedregulho cara Pô Tubarão tá relaxado galera Tubarão tá relaxado Beleza Show de bola Vamos lá Vamos ver o que que a gente vai fazer aqui galera Primeiro Vamos pra essa daqui tá galera Vamos pra essa daqui Vamos pra essa daqui Show Tá do lado de fora né galera Do lado de fora a gente tem que dar uma moral aqui Beleza Vamos ver Aqui a gente deixou pra trás né galera Deixamos pra trás aqui Beleza Beleza Aqui onde tá o tanque galera De repente eu vou tirar o tanque daqui Tá já tá boladona hein galera Já tá boladona Vamos ver aqui A parte de dentro aqui tá top galera A parte de dentro aqui tá top Porra Essa área aqui seria uma área muito importante Cara Essa área aqui A gente upar ela logo de cara Tá galera Ou A área de cara A área de cara Eu vou upar aqui galera Vou upar logo aqui Já tá no esquema aqui né Vamos lá colocando aqui Pelo menos completa os cômodos Tá galera Vamos fazendo isso daí Vamos completando os cômodos aí ó Opa Acabou os pedregulhão Acabou os pedregulhão galera Acabou os pedregulhão Vamos ter que Ter que voltar pra lá Beleza Não tem jeito Joga pra lá Agora que são elas galera Agora que são elas Tem essas paradas aqui tá Fabricando bastante Pegando bastante aí Nas invasões aí Pega isso aqui Beleza Agora eu tenho que estudar aqui galera Agora eu tenho que estudar aqui Eu não sei se eu faço o chão Tá galera Eu vou fazer o chão aqui ó Vamos fazer esse chão aqui Pra ver se a gente consegue proteger essa área aqui E ver se um inscrito tá correto Beleza Cadê Vamos fazer aqui ó Esse chão aqui ó Esse chão aqui Vamos ver Beleza Opa Vamos beber uma água aqui Que ela tá com sede Tá com fome também né Vamos pegar aquele feijão Que a gente nunca pega Vamos pegar o feijão E vamos pegar a água também aqui Vamos comer logo esse feijão aqui galera Beleza 97 Ficamos com 97 Show Agora A ideia aqui Vamos ver aqui Essa parede aqui galera Rapaz Porra Tubarão tava moscando Bonito Bonito mesmo Era fazer o lado de fora aqui primeiro galera Era só fazer o lado de fora aqui primeiro Vamos fazer aqui ó galera Vamos fazer aqui ó Vamos fazer aqui mais 5 Deixa eu ver como é que a gente ficou aqui de Ah dá pra fazer mais uma ali galera Dá pra fazer mais uma ali Opa Opa Pega aí Dá pra fazer aqui esse chão aqui Beleza Show Caraca esse daqui a gente faz 3 Olha isso ó Faz aqui Faz aqui E faz aqui Caraca Topzera Como é que o tubarão deu ser mole cara Beleza Beleza Vamos fazer essa porta aqui galera Vamos fazer essa porta aqui ó 25 Vamos fazer esse lado aqui E 20 Acabou galera Acabou Infelizmente acabou aqui a brincadeira Acabou a brincadeira Vamos ter que agitar mais coisas aqui Tá galera Mais coisas Nós temos aqui Tem bastante coisa aqui E eu espero que vocês tenham gostado aí Que venha um multiplayer Tamo junto Abração Fui